aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou fazer algo, sei lá, diferente né, porque normalmente hoje eu faria o ranking dos jogos mas como lançou a edição especial do Switch The Witcher, essa é a única edição que foi lançada física, não é uma edição de colecionador de nada se você comprar a edição física é essa aqui que vai ganhar, mas ela é um pouquinho maior que só um joguinho normal vou parar aqui, normal, que é uma edição um pouquinho diferenciada né, então eu acho que é curioso e eu queria mostrar para vocês o que vem aqui dentro, beleza? então é isso galera, eu vou mudar de câmera e já mostro para vocês, não deve ser muita coisa, mas já volto então galera, eu estou aqui com a caixinha, tá, do The Witcher, deixa eu ver vocês, bom, eu já meio que dei uma pré-abrida aqui em cima né, porque eu tenho dificuldade com os plásticos bom, mas tá aí, tá, essa aqui é a caixinha, é bem pequenininha, tá, é uma edição, como eu falei, normal né, então vamos só ver o que tá, tem o... bom, vamos começar aqui pelo jogo, olha que interessante, é a primeira vez que o jogo que vem dentro dessas caixas especiais não vem lacrado, né, você pode ver ó, eu não tirei nada do plástico, tá aqui, aí também não vem nada legal dentro não tem uma arte diferenciada, não tem papel branco mesmo, né, o joguinho aqui, que é a mesma coisa que a caixona as duas rodas lá, vocês podem ver que é o Ctrl-C, Ctrl-C, né, e a parte de trás aqui também é igualzinho assim, assim, eu não sou muito fã dessa galera que faz essas caixas idênticas, né, eu realmente prefiro que o pessoal dê uma cuidada, né, uma diferenciada, tá bom, deixa eu abrir isso aqui, porque aparentemente é um... tá, nossa, tem bastante coisa aqui por parte então aqui é uma carta da CD Projekt Red, né, agradecendo por você ter adquirido um pouco, que é bacana, né, é raro, é, jogo, é, vini com esse tipo de cartinha, né, aqui tá em inglês e francês, né, agora no Canadá, obviamente, e aqui tá falando, é, bem-vindo a esse mundo aberto, um sete de histórias que vão, é, tocar a sua alma e aventuras emocionantes e segredos pra você continuar explorando a edição completa contém tudo o que foi lançado pro Witcher 3, né, incluindo 16 DLCs e duas expansões e tem no total mais de 150 horas, né, então eles estão falando, ah, muito obrigado por ter comprado o jogo como estúdio a gente avalia, avalia muito a contesta, então, dê a sua opinião, etc, sobre o jogo então, é um maneiro, né, vem essa, essa cartinha aqui, bom, depois disso vem esses adesivos, que é legal também ah, eu acho que isso aqui poderia ter vindo bom, poderia ter vindo essa caixinha diferente, né bom, aqui vem um pequeno compêndio, né, livrinho aí falando um pouco da história do jogo, né, é um pouco sobre as mensagens também, né, como vocês podem ver aqui, então é um livrinho de informação pequenininho aí, né, um pequeno compêndio mesmo, né, com a história do jogo outra bacaninha, né, o que mais aqui, ah, aqui vem outro compêndio, ok, vem dois pelo visto, tá, então vem dois compêndiozinhos e aparentemente parecem igual, talvez as escritas, etc, não, é diferente então, dois mini compêndiozinhos, um que é do universo inglês e o outro que tá em inglês e francês mas, essa é a única diferença, pelo visto ah, e por último, é um pôster, né, então deixa eu abrir aqui eu acho que eles erraram nisso, porque eles mandaram dois compêndios iguais mas um só em inglês e o outro, os outros bom, vem um pôsterzão da hora aí, né, do mapa do jogo infelizmente não dá pra ver ele inteiro e atrás não tem nada mesmo, tá, então assim, basicamente só tem essa parte aqui mesmo aí o mapa do jogo maneiro, pô, era um pôsterzão eu acho da hora isso a vantagem desse pôster é que como atrás não tem nada eu não preciso ficar preocupado em qual parte que eu vou colocar na parede, entendeu porque vou colocar, obviamente, que tem coisas mas, então, recapitulando, tá, vem dois compêndios né, de história o jogo propriamente dito a carta da CD Projekt Red agradecendo você comprado um adesivo e o pôster com o mapa do jogo, né e tudo isso vem nessa caixinha utilizada em brilho aqui, tá, bem pequenininha beleza e tudo isso vem também dentro da caixa da caixinha mais grande que vocês acham certo? foi isso aí, galera eu vou voltar pra minha webcam normal pra me despedir de vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mas, enfim vocês vão ouvir mais mais na mudança já volto então, galera essa foi a edição mais ou menos especial do Witcher pro Nintendo Switch eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing eu vou fazer review desse jogo em breve, tá porque tem que sair o vídeo de eu falando né, do enfim fazendo o ranking dos jogos amanhã na quinta-feira na sexta-feira eu vou fazer o unboxing do fitness novo do Switch e aí no sábado tem que ter o outro negócio então, provavelmente domingo vai sair o review do The Witcher 3 tá certo? eu tô com atrasado em muito jogo porque tá lançando uma cacetada de jogo né lançou Zombieland lançou Baldur's Gate lançou Planescape também tudo hoje junto com The Witcher então lançou bastante coisa e vai lançar mais ainda na quinta-feira mano do céu tá muita coisa lançando e no final desse mês vai lançar uns 25 jogos velho vai lançar coisa pra caralho no final do mês então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar seu like deixar nos comentários e a gente se vê em breve valeu falou abraço até a próxima e fui tchau 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 Obrigado.